A CIDADE NO BRASIL Não tem como voltar para a cidade, ainda não tem. Para nós agora só tem dois caminhos, ouvido ou morto. Aqui. Aí foi o tempo da guerra, aí ficamos barulhados, para lá e para cá. Quando eu cheguei, não achei mais minha família. Saudade de chegar, disse, pode correr, pode correr que vocês vão morrer tudo aqui. Eu acho, não estou falando do exército, mas eu tenho para mim que o exército terrorizou mais. É porque, para pegar 69 homens, pessoas, um grupo de militar tremenda. A CIDADE NO BRASIL judiar, como ninguém se faz nem com animal, né? E assim foi cinco dias. De taca, choque, afogado em tambor de água. Acabou comigo, acabou com minha saúde, acabou com meus dentes, acabou com meus braços, meus braços só vai até aqui, daqui para diante não aumenta mais. Queimaram as casas, queimaram os legumes de roça, queimaram tudo. Eles quiseram arrancar os olhos do padre Roberto com os dedos. Ele foi uma judiaria feia. A CIDADE NO BRASIL